Oi amiguinhos, meu nome é Rose e está começando mais um vídeo aqui na mini horta. Amiguinhos, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui a colheita dos meus tomates samambaia. Essa qualidade aqui é o tomate samambaia. Tá vendo como ele é ótimo para produzir? Olha o tanto de tomates que tem aqui nesse único pé. E olha que ele é plantado organicamente. Seguinte pensamento, que se eu usasse produto químico para estimular a floração e a frutificação desse tomate aqui, ele ia produzir bem mais. Mas como ele é orgânico, ele não produz tanto como se eu usasse esse tipo de produtos aqui na produção desse tomate. Mas vale a pena, viu? Você tá plantando essa qualidade aqui de tomate. Ela é bem produtiva. Ele também é mais resistente a doenças e praga. E sem falar também que ele fica por bem mais tempo maduro no pé. Para você ter uma ideia, esse cachinho aqui foi o primeiro a amadurecer. Esses aqui que eu tô mostrando para vocês, eles estavam todos verdes. Esse aqui ó, também tava todo verde. Mas como eu queria fazer a colheita junto com vocês e ter mais tomate para colher, eu quis deixar esses outros aqui amadurecerem também. Então, esse aqui já tem umas duas semanas que ele madurou. E olha o tanto que ele ainda continua bonito. Então, ele fica bem mais tempo, mesmo maduro, ele fica por bem mais tempo no pé. Diferente dos outros, que amadurece. Se você não colher ele logo, logo, logo eles começam a rachar, uns começam a murchar. Essa qualidade aqui não. Mesmo madura, ela ainda dura muito, mas muito tempo ainda no pé. Sem perder a qualidade dele. Olha que lindo. Então, eu vou estar aqui hoje fazendo essa colheita aqui com vocês. Então, vem comigo nessa colheita, amiguinhos. Vou colher aqui nossos caixinhos. Olha que lindo. Lindo, né? Perfeito. Ai, é bom demais. Deixa eu colocar aqui, pra ficar mais fácil de eu colher. Olha só. E esse tomate aqui, ele é super fácil de cultivar. Esse que só tem um tomatinho, eu vou colher. Tem uns aqui que caiu a flor, então só tem um. Então, eu vou colher nesse. Ó, que coisa mais linda. E esses outros aqui que eu plantei, tá carregadinho. Tá carregadinho. De flor. Vou dar, fazer uma adubação essa semana com o esterco de gado, pra dar uma vitalidade nas minhas hortaliças. Agora nós vamos colher esses aqui. Esse também aqui é tomate samambá. Olha só. Que delícia. Olha só. Que delícia. Acho que agora eu só vou plantar dessa qualidade de tomate aqui, que ela é muito fácil de cultivar. E esse foi o resultado da nossa colheita de tomate. Amiguinho, se vocês tiverem com dificuldade de cultivar tomate, eu indico aqui. Essa qualidade aqui, o tomate samambaia. Ele é super fácil de cultivar. É só você manter ele sempre adubado e fazer uma aguação regular, que eu tenho certeza que vocês vão colher tomates que nem esses aqui. Olha que lindo. Vermelhinho e super produtivo. Amiguinho, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha. E aí E aí Tchau, tchau.